A CEME, a força que une a Bahia. Com César Borges, governador, a Bahia vai continuar atraindo indústrias para todo o Estado, dando um grande salto econômico e entrando num novo ciclo de desenvolvimento. É assim que a Bahia vai assegurar mais empregos para as novas gerações. César Borges, governador. A Bahia é cada vez melhor.